Bom dia, mulheres! Vê do Scott, hein? Vê do Scott! Quantos shots para namorar esses personagens... Ih, tem uma galera aqui, hein? Tem o Matosinho, o Chiba e o Dri. Eu gosto do Matoso. Matoso é rapidíssimo. Galera, aviso importante, rapidão. Amanhã, segunda-feira, eu vou estar lançando uma nova estampa na loja e somente as primeiras 200 pessoas que comprarem ela vão estar ganhando um pôster com essa arte exclusiva aqui. Essa arte é bonita, mano. E autografado por mim. Oi, autografado. Auxilia que são só os 200 primeiros, hein? Depois, acabou. Eu vou mandar uma mensagem para a loja para nós fazer uma parceria, rapaziada. Vai anotando aí. Atrás vai ter o nome do jogador. Aí vai ter, atrás vai ter 69. Aí vai ter o nome assim, ó. Sexo. Vai ser, vai, ó. Aí vender, aí vender, aí vender demais. Aí aqui, ó. Bota assim, ó. Leozinho, cheque no bolso. E, ó. Caralho! O homem é muito marketing! Link aqui na descrição para vocês chegarem na minha coleção da loja. Tamo junto. Amigos, sejam bem-vindos à edição definitiva do Quantos Shots. O que é definitivo? Eu não entendi. Dessa vez, com regras mais específicas. Agora é oficial. Todo dia tem regra nova? Agora. Precisou de 14, mas essa aqui é a primeira. Caralho! Eu já fiz 14, velho. Não, eu chutei um número qualquer. Tu comprou. O meu pior gacho não tem estudo, não. Qual que é a regra? Para quem não sabe, temos novos convidados. Temos novos convidados. Então, vou explicar. Seria apresentado. Eu não vou apresentar, não. Você apresenta-se. Ah, tá. Faz igual a introdução de youtuber. Caralho! Eu sou grilho. Yes! Vai, Matoso. Faz essa introdução, cara. E aí, Matoso aqui. E bem-vindo. Aging original. Caralho, eu acho que tem potencial para pegar isso aí. Ó, as regras são as seguintes. A gente tem de 0 a 10 shots. Só pode usar um número por vez. Vamos supor, você usou o 0, você não pode usar mais o 0. Você usou o 3, não pode mais usar o 3. Por que que essa é a edição definitiva? Muita gente reclama que, ah, não. Você está roubando. Você sabe quais personagens vão vir. Então, eu terceirizei esse serviço agora. Eu não sei quais personagens vão vir. Vou puxar o primeiro personagem. Eu não sei o nome dele. Qual que é o nome desse personagem? Putz, eu nem sei o que é. Alguém sabe o nome desse personagem? Ah, eu lembro da bunda dele. Ele mostrava o nome dele. Ele mostrava, ele mostrava. Então, peraí, a Brett... Não sei qual que é o nome dele. Pronto. A Brett é um alien do Bem 10, pô. Agora me orou. É mesmo? É um alien do Bem 10? É, pô. Eu acho que, meu Deus, tem um alien com esse nome. Mas quem come fezes. Ah, lá, lá. Ele mesmo. Caraca, eu sou muito nerd. Eu estou me sentindo muito cavácio. O diabético vai ficar mais fácil. Eu abro um bloco de notas. É, é verdade. O time vai apresentar a dor. Ah, bicho é bom, bicho é bom. Você é um pioneiro aí no bagulho de shot, cara. Mano, parece até que eu fiz 12 desses. Mas... Caraca. Já diminuiu pra 12 agora. Já, já são 6. Já, já eu vou lançar um livro de regras. Vai ficar mais fácil. Bravo, bravo. Pô, eu já tenho a minha resposta. Eu preciso de... 9 shots. Ó, isso é arriscado. Eu acho que é arriscado. É muita coisa. É o capeta, Scott. O RECOM é exatamente por isso que você já está errado. Caramba, homem. Coisa pior. É que você não está em cima. Pior que o capeta... O que vocês se depararam? É a sua primeira vez que eu estou participando aqui, cara. O pessoal... Caralho, o time... O pessoal desse canal é cruel, cara. O time passou uma imagem e eu rio. Eu diminuo pra 7 depois dessa ameaça. 7 é um bom número, mano. Mas eu acho que eu vou... 6. Sem mandar o meu nome. Eu acho que eu vou de 6 porque é o número do diabo, né? Então eu vou de 6. Ô, chete, é? Aí falta mais um. Eu estou pensando. É porque... É, mas não. É porque a outra lá era um 10, tá ligado? Mas tem a bunda dele ali. Tem uma bela bunda. Vou falar pra vocês que é uma bela bunda. Mas ele é muito feio, mano. Tem muito alçado. Mas tem que beijar na boca, né? Ou não tem? Aí não sei. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8 tá bom, 8 tá bom. 8 tá bom. É... Depende de quem é. Bora aí, barão! Eu tive quem é passivo, tá ligado? Ué, mas o que que tem a ver o capeta? Eu vou de 5 porque é a média. Caralho. 5 é a média nacional pra pegar o capeta. 5 não é média não, boy. É o meio. 5 é a média de 10. 9 entre 10 brasileiros beberiam 5 shots pra beijar o capeta. Mano, que medo, cara. Pode vir coisa pior que o demônio. Pé, véi, tê, zé. Será que isso é pior? Não sei. Meu Deus, a Mister Mime. Nossa senhora. Olha aí. A Mister Mime é muito realista. É simplesmente um ser humano. Ele é o pai do Ash. Ele é o pai do Ash. É, mano. É que se você olhar friamente pra... Pô, se eu fosse o Ash, eu já tenho com medo desse Mister Mime. Mas daí vem no anime, pai. Ele, ele é só um cara estranho. Sim. É tipo... É... O Joker. Só que ele não tem pescoço. E é calvo. É, aí complica. Tipo, eu achei que você tava me ameaçando. Você tava me ajudando. Mano, tu acha ele pior do que o capeta? Nossa, não. É, porra. Ele é muito pior do que o capeta, cara. Não, mano. Não, mano. O Mister Mime não é mulher, não, mano. É, mãe. É a fêmea, porra. A Mister... Ou não é, porra. Mas calvos são pior do que o capeta. Eu vou lá no ele. Que ele. Você nem sabe o gênero dele. E se for ele. E aí, cadê? Mano, olha a cara desse, mano. É porque ele é picopata silencioso. Caralho. Caralho, tu já criou todo o marido, pô. Ele é seis, hein. Coisa que vocês não estão levando em consideração. Ele é um Pokémon. Ele foi preso. É aquela imagem dele preso. E o que tem a ver? E o que tem a ver? E o que tem a ver? Você sabia que o Vaporeon... Se fosse o Vaporeon aí, era zero shot. Ai, ai, ai. E o capeta não, né? E o Vaporeon não é Pokémon, não, né? Tu viu a bunda do capeta, velho. Pô, mano, eu vou dar... Oito shots. O que tem que fazer? Calma, não, mano. Esse Mr. Miner aí é diferente. Olha a cara dele, mano. Ele é realista. Se a mãe e o Ash pegam um de desenho, você acha que o realista não vai ser pica? Gente, ele é um pouquinho... Eu vou de sete, eu vou de sete. Ele é um pouquinho pior que o Diabo, pra mim. Pra mim, é muito mais boa que o Diabo, piada. Pra mim, eu... Olha a mão dele, mano. Nossa, é fácil. Irmão, já fiquei com muita gente. Falei seis, então eu vou sete, porque eu acho que a teoria do calvo é pior do que o Diabo faz sentido. Nossa, eu nem sabia da existência dessa mulher aqui. Olha, eu achei zero. Zero. Fada do Dente. Zero. Fada do Dente, é. Zero. Eu não lembrava dela, né? Não, né, mano? Primeiro que ela tem que abrir o colorido. Eu tô com medo de gastar um número muito baixo, mano. É, é. É a primeira vez que eu tô de mãos atadas aqui, velho. É o meu canal e eu não mando mais em nada. Que pão é essa, velho? Dois. Dois é meu palpite. Dois é um número bom, verdade. De todos os números, dois é um número, cara. Realmente. Mano, eu vou ser sincero, velho. Ela tem cabelo colorido. Eu vou de um, vou de um. Toda vez que ele vem com esse papo me dá algum medo, mano. Não, é que ela tem o cabelo colorido, mora em São Paulo. Faz uns vídeos diferentes. Faz live toda sexta-feira. Uma bundão. Oxi. Cara, eu vou no dois também, porque... Pra criar coragem, né? Pra criar coragem pra chegar. Pra enxentar. Agora tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo quer ver o dois. Fiquei me sentindo coagido aí no dois, tá vendo? Nossa... Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu não sei que desgraça é. Eu sei porque eu vi o vídeo do Serginho, né? Sobre. Inclusive, eu pedi pra ver o vídeo do Serginho, do 50 Tons de Cinza, hein? Vai ter vídeo de sexo. Pro esposo da minha família, porque todo dia ela aparece em algum lugar pra mim. Irmão, eu vi ontem. Adeu a louca na Chapeuzinho. Essa porra parece muito a Chapeuzinho. Ai, nossa. Eu achei que ela era desse filme. Não, 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 não. Tá louca esse personagem? Então, não faço ideia. Eu vi o meu ontem, não tinha ela. Meia-noite eu te falo da onde ela era. Mano, tem outra foto. Deixa eu ver se você quer outro prego. Esse filme tá cada vez mais confuso agora na minha mente. Ah, pra ser sincero, ela tá mais bonitinha na segunda imagem, viu? Porque... Eu dei porra 4 no Mr. Mime. Se eu não der... Ai, meu Deus. Eu dou 3, eu dou 3. É 3, né? Não tem... Caraca, você foi tão baixo assim no Mr. Mime? É! Eu acho que eu não... 4! Eu acho que é um bom número. 4. Nossa senhora, velho. Tipo, vamos lá. É um ser humano. Ela tem dois olhos. Ela tem cabelo. Essa parte é muito importante. É que ela parece ser muito fedida. Oxe, do nada! Do nada, mano! Nossa, essa aí é muito fedida. Parece que tem cheiro de naftalina. Não sei. Mano, naftalina não é fedida. Mano, é que assim, ela passa na de ambas ali, ó. Aceita-se. Aceita-se. E aí, Tiva, tem certeza? Dito isso, vou de 5. Eu vejo 4. Não, que isso. Não vou, não. Vou de 3. Não. Tu não deu 3 no Mr. Mime? Não, eu dei 4 no Mr. Mime. Ah, tá. Eu revoco... Tu viu que eu revoguei teu shot? É, o bicho é ruim. O tempo encontrou ali no meu canal. O bicho é ruim. Ah, mano, entendeu? É 2 mais 2. Gente, você podia só falar 4 shots, mas ele ficou tão traumatizado. Nossa, zero. Ah, eu gastei meu zero já. Zero, zero, zero. É literalmente minha namorada. Zero, zero. Caralho, é verdade, mano. É literalmente a namorada do Matoso. Zero, eu tô brincando, Matoso. Eu tô falando aqui da Guelho. Eu não gastei, não. Eu fui no cinema e eu fiquei lá. Nossa, eu te amo. Ela é literalmente minha namorada. Eu sou o maior de Mimeira Elis, tá ligado? É verdade. É verdade. Caralho, você é uma aranha mesmo. Você é igualzinho. Eu não sei. Eu tô com medo de gastar o zero. Vai que... Nossa, eu entreguei meu zero a ela, entendeu? Não, não. Eu também. Eu acho que eu vou... Porque eu tô com muito medo de... Eu vou gastar o meu dois, velho. O quê? Calma aí também, né? Calma aí. Calma aí. Eu vou gastar o meu um, né, cara? O que que eu gastei meu um? Foi na porra da... Eu gastei meu um, gastei meu um. Aguém, Aguém Stacy. Meu Deus, que mulher linda. Fada do dente. Porque tem cabelo verde. Pô, mas entre a fada do dente e ela... Nossa, ela... Você não vai blasfemar desse jeito aqui. O que é tipo o que você disse? Aguém não tem asa. Irmão! Ela é mulher aranha, irmão. Eu comendo merda do caralho. Ela não tem asa. Tem tanto de chimão escroto que tem asa, se for assim. Coloca o cabuteiro e morre pra ver se não deu zero. Caralho, que sorriso. Porque eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer. Você tem muita fé. É que, mano... Você não tem como. Esse quadro aqui é igual a guerra, mano. Ele deixa memórias que você fica... Pô, mas de um prato. Nossa, nossa. Ah, já foi... Pô, o teu patrão é rico, mas ele é arrombado, mas ele é mesquinho. Tipo, o cara tem dinheiro, mas não gasta, mano. Pô, zero. Que merda. Mano, temos algumas categorias que tem que ser levada. A primeira. É um pato, caralho. Mas é um investimento. É aí que vem a segunda. Ele tem muito dinheiro. É, mas ele nem usa. Imagina, ele dá o dinheiro dele. Eu... Nove. E eu pulei pro final. É, rapaziada. Eu tava anotando aqui. Que é o que eu tava botando aqui. Cada vez mais formal esse show. Ele é melhor do que o Diabo e o Mr. Mime pra mim, né? Porra, mas também... Botar o Optimus Prime aqui, eu vou falar a mesma coisa. Gente, eu não mal de ter dado quatro e cinco pro Mr. Mime no cabelo. Ó, cinco. Cinco. Três. Não vou gastar meus cinco. Quer dizer, o que é moda? Se já falei três é três. Caramba, o cara foi de três. É que eu inverti os números. Botei nove, barão. Nove. Cara, eu tô pensando, né? Porque eu já dei meu quatro e meu cinco, tá ligado? Eu não vou dar meu um pra porra de um pato. Tudo bem que ele tem dinheiro pra me financiar pro resto da vida. Mas eu tenho que dar um seis, né? Foi meu mais pra pegar um pato rico do que o capeta bundudo. Mas aquela raba não tinha como. Gente, o Mr. Mime. Ah, é que eu gosto de Pokémon, né? Facilmente é uma frase que o Chiba falaria, né? Chiba escolhe a maior aperração do mundo. Ah, é porque eu gosto de Pokémon, né? Outro diabo, né? Ah, mas é com a voz do Windle, né? Vou ser sincero, esse diabo é mais atrativo que o outro. Lógico que não, ele é mó. Claro que é. É uma garra. Mano, outro diabo, rapaz, bão, tiba, que é isso? Ah, mas isso é sexo. Mano, mas eu não quero gastar um número baixo com ele, não, mano. Eu vou me sentir mal depois. Tu acabou de falar que ele é melhor do que o bundudo? Mas ele é mesmo. Não, ele é. O é? Eu não tô te entendendo, mano. Não, mas eu vou deixar esse sentimento no meu subconsciente. No vídeo. Ele é mesmo, tipo. Eu acredito em você. Estamos juntos. Eu vou dar oito. Três. Três. Meu porra, o quê? Quanto você deu na parda do dente mesmo? Eu choro aqui. Quatro. 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 Caralho, acabou o meu número bastudinho. Um. Daí eu ainda tenho dois. Dois. Ih, três já foi. Quatro já foi. Ih, eu tenho dois e cinco. Dois, cinco e dez, eu acho. Dois, cinco, sete e dez. Ele já tá no automático. Não, mano. Eu tô jogando seriamente aqui. Eu acho esse cara gostoso. Eu tenho algum problema com isso. Ele é, ele é. Ele é muito. Ele é muito. É demais, irmão. Ele vai arrancar meu pau fora. Sei lá. Eu tenho muitas vantagens. Quanto que o Chiba falou? Falei oito, oito. Pô, tu falou que tá no... Tá entendendo? Tá entendendo onde eu quero chegar? Em off, eu daria uma nota menor que... Só que aqui no vídeo. Dois. Ó, eu acho que eu vou te acompanhar. Oito. Oito é um... Tá bom, mano. Ah, então eu vou no oito também, já. Caralho, o Tri é muito estranho, mano. Caraca, mano. Olha se... Fala, Tri. Não, te chamamos com você, Tri. Não julgo. Não, eu dei quatro. Eu dei quatro. Não falei que eu dei de quatro. Não, rapaz. Você repare, viu? Você repare, viu? Cara, velho. E se arrependerão do que vai vir pela frente, né? Como o Tri é bizarro, velho. Sim, sim, sim. Como o Odeline e o MatheusDri no Instagram me seguem. Tá, vamos lá. Do saco. Do saco. Eu sou literalmente eu. Eu sou literalmente o maior fã de RPG do céu. Eu adoro a temporada da malidade. Caralho, não tem como, cara. Era que eu já usei meu zero. Mano, eu não vou gastar o zero. Não, 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 não. Mano, eu já nem questiono mais nenhuma escolha sua. Você tá implicando quando eu tô dando seis pra um emoji? Eu tô lembrando. Toda vez que eu lembro do diabo. Mano, eu acho que um emoji não vale uma nota alta. Ele é desculpa. Ele é um cara... Mano, como eu rejeitaria os meus inscritos? Nunca. Exatamente, irmão. Exatamente. Cinco. Eu gosto, mas não é tanto. Calma. Ah, velho. Eu vou de nove. Cara, eu vou botar cinco aqui também, porque ele soubou cinco. Ele botou dois demônios na frente. Se o seis tivesse vago, eu daria seis. Mas como não tá... Eu vou colocar o inverso do seis, irmão. Mas não tá, mas não tá. Porque no TikTok, isso aí é muito valorizado. O tanto de mina que fala... Ai, como eu queria um nerdzinho. Só existe no TikTok. É só no TikTok, irmão. É só no TikTok isso aí. Ele tá vendendo papo nesse. Aí, irmão. O Tivo falou com a certeza. Toca nesse assunto, rapaz. Mano, eu vou dar set. Caralho, o cara recusou o mais próximo que tem pra ele, velho. A gente tá o priminho do nerd aqui, mano. Tadinho. É porque a gente malha, pô. É os quatro da academia. É isso aí. Aí, ó. Aí, ó. É isso aí. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. Homem-sereia. O Homem-sereia, ele não tem muito a oferecer, né? Isso que é fone ou não? Aquela pantufa ali é boa, tá? Ele não é rico. Ele não é bonito. Ele nem é tão poderoso assim. Ele tem o porro, pô. Mano, é o velho. É o velho qualquer fantasia. Ele é o velho, ele é o velho. Ele respira de baixa idade. Não, é verdade. Isso aí é uma habilidade. Isso aí é importante. O positivo dele é que você... Mano, era a estrela do Mark fazia essa respiração pra ele? Se eu não me engano, era um bagulho desse. Não era, não? Eu tô ficando louco. Foda-se, tá ligado? Você fala, ah, eu namoro um velho. Foda-se, mas você fala, eu namoro um homem-sereia. Todo mundo fala, eita porra! O vovô, eu achei que você usou muita droga, mas... Um fato legal é que ele é redondo, né? Ele é literalmente redondo. Zé, irmão. Eu vou de 10. Eu vou de 9. É, eu vou de 9 também, não tem como. Eu vou de 9 porque ele é um velho. Eu vou de 10. Você vou de 10. Você gastou 10 no homem-sereia? Eu gastei 10. E tu pegou dois diabos? Ih, pô, né? E um pouquinho... Já é passado. Se fosse uma velha, aí você ia ver. Mano, pensa pelo lado positivo. Os caras tão julgando, mas eles deram 9 também, porra. Eles deram o maluquinho do dedo pro demônio. Pelo menos ele não morre de tua boca, porra. Ele não tem nem... Caralho, o último romântico. É o último romântico. Eu acho ele bonitinho. Eu acho ele bonitinho. Eu acho ele um monstro, 10. Caralho. Caralho. Pois é, a galera tá julgando Pokémon. Ih, Pokémon. E agora? Que é um animal, uma tataruga. E aí? E aí? E aí? Que é praticamente um Pokémon também. É tudo isso que não fala, né? Tomara que venha uma aberração agora na próxima. Eu tenho meu 10 e meu 1. Eu vejo o último romântico e eu chuto ele, tá ligado? Mano, ferrou. Eu tenho que fazer o meu 1 e o meu 3. Eu tenho 0 ao 10. Eu tenho dois extremos. Mas será que eu conto com o destino? O que eu faço? É, não. A gente tá na... Mano, eu acho melhor deixar na roleta da vida aí. É pior que é na roleta também, viu? Eu vou dar um 7 aqui. Fica só meu 3. Fica só meu 2. Fica só meu 2. Você é a mulher da minha vida. Por isso que eu tô guardando um... Mano, a mulher da minha vida. Não tem que ir no menos. Já dei a goia. Já foi, já foi. Você vai acabar os 10 agora? Sim, Rob. Você não entendeu o lado dele. Ele é o último romântico, cara. Ele só queria... Amar... Caralho. Eita, porra. Caralho. Ok, meu 10 vai pro Bowser e meu 1 vai pro Dri, tá feio? Eu vou de 3, eu vou de 3. Qualquer seu outro número, tipo... Zero. Eu também, é, mano. Será que eu gasto 10 agora? Ah, mano, desculpa, Bowser. Mas eu vou ter que mentir. Eu vou te dar 10. Mano, todo mundo gastou 10. Eu vou gastar o 10 também, porque eu tô com... Eu não quero ser o único diferente. Vamos lá. O último personagem. Vai todo mundo gastar uma dose baixa. Eu vou gastar o 2. Ai, meu Deus. Oh, o 2, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Furry? Vambora. Cara, parando pra pensar friamente. Não me arrependo de nenhuma... Cara, olha aqui. Imagina, Pov, ela vai te dar o primeiro beijo. Ah, mama... Ah, beijo. Normal. Mano, você tem noção que isso daí tá na frente da Gwen pra tu, viado? Eu toquei com isso. Pov, você vai no cinema assistir o filme da sua namorada. Ah, entre todas as minhas escolhas, eu acho que essa foi a menor das preocupações, tá ligado? Foi bom, foi bom, foi bom. Tranquilo. Pelo lado bom, podia ser o diabo aqui agora. Podia. É, é. Ah, mano, eu dei 5 pro diabo. Só faltou o vapor, minha irmã, não tem jeito. Não dá pra cá, não dá pra cá, não dá pra cá no vapor. Não dá pra cá no vapor. Poxa, bo... Eu sinto, eu sinto vagabundo. Não tem jeito aqui, mano. Os caras gravam o vídeo aqui do nada e só encerra. Não dá pra cá. Ei, Leozinho, ó. Acabamos aqui, viu? Boa noite, né? Só. Tá falando aqui e acaba do nada, boy. Os caras tão achando que eu sou o quê, mano? Tá ligado? Do nada os caras tão lá falando e acaba... Não dá pra cá, não dá pra cá.